Olá, meu nome é Denise Coelho. Vou ensinar vocês a fazer um petit gâteau de doce de leite. Aqui está o doce de leite. Esse doce de leite é um doce de leite tradicional, mas se vocês quiserem cozinhar uma lata de leite condensado, pode também ser utilizado para fazer a preparação de hoje. Manteiga sem sal, aqui tem dois ovos e duas gemas de ovo, farinha de trigo e açúcar. Vamos ao modo de preparo. Agora eu pego o doce de leite e vou incorporar ele com a manteiga. O que é legal é que vocês coloquem no micro-ondas, colocam um minuto e olhem. Vê se essa manteiga já derreteu, já está incorporada com o doce de leite. Caso não, vocês acrescentam mais um minuto e até essa manteiga derreter. Essa é a segunda parte do petit gâteau. Agora nós vamos colocar dois ovos e duas gemas de ovo. A farinha de trigo, tá? Essa farinha de trigo eu já peneirei. E o açúcar. E vamos misturar esses ingredientes. Depois que eu já misturei essa parte de gema com a farinha e o açúcar, agora eu vou agregar o doce de leite que estava no micro-ondas. Ó, vocês podem ver que ele está bem incorporado, o doce de leite, com a manteiga. Agora é só mexer. Agora a nossa massa já está pronta. Vamos untar a forminha do petit gâteau e levar ao forno. Pessoal, essa é uma forminha própria para o petit gâteau, tá? Caso vocês não tenham uma forminha dessa, vocês podem usar algum recipiente que vá ao forno que seja alto. Por que que tem que ser alto? Por conta do recheio. Se for muito baixo, vai parecer um bolinho e não um petit gâteau que tem que ter aquele recheio cremoso no meio. Vocês podem utilizar xícara ou até mesmo uma forma de cupcake. O único cuidado é que ele tem que ter uma certa altura. Agora eu vou untar a forminha de petit gâteau com manteiga e farinha de trigo. Vou passando de uma forminha para outra farinha, ó, já está toda com manteiga e vou... Aqui ela já está untada. Agora nós vamos encher a forminha, tá? Só tomem cuidado para não encher até o final, porque o petit gâteau, ele vai crescer um pouquinho e para não vazar. Pessoal, olha, se vocês repararem, deixei praticamente um dedo, tá? Meu recheio está até aqui, justamente para ele não vazar. Vou limpar aqui a parte de fora para na hora que eu for assar, não queimar essa parte de fora, ok? Então, enchi as forminhas, vou levar para o forno. Aproximadamente por uns 10 minutos, mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque cada forno é uma temperatura e pode ser que de uma pessoa para outra mude um pouco. A hora que vocês verem que a bordinha do petit gâteau já estiver durinha e o meio estiver molezinho, já é o suficiente para tirar. Então, às vezes, não precisa esperar 10 minutos ou até pode ser que ultrapasse esses 10 minutos. Então, fiquem atentos no petit gâteau para ver se a borda já está assada e o meio está molezinho. Pessoal, o nosso petit gâteau já assou. O que eu quero mostrar para vocês, ó, aqui a borda, tá vendo que ela está bem firme. E o centro está bem molinho. Então, quer dizer que o petit gâteau já está pronto. Outra dica, na hora que vocês tirarem do forno, deixem uns minutos fora, para mais fácil, na hora que você desenformar, vai ficar um pouco mais fácil para o bolinho não quebrar. Pessoal, então eu risquei o prato com uma calda de morango, tá? Aqui tá, eu já virei o bolinho. Nesse caso, hoje a gente vai servir com sorvete de creme. Mas se vocês quiserem servir com sorvete de banana ou até um sorvete de canela, para quem gosta, acompanha bem com o petit gâteau. Ou, também, outra sugestão, é tipo uma paçoquinha que você pode colocar para acompanhar junto com o doce. Então, aqui tá o petit gâteau montado. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou por dentro. Espero que vocês tenham gostado da receita. Ela é bem simples e prática de fazer. Queria aproveitar e agradecer a Belle Claire Móveis e Decorações, que nos cedeu a cozinha para fazer o petit gâteau de hoje. Muito obrigada. 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 Obrigada.